O próximo carro então É do Usoco É um BMW E36 Cabres Tem umas 11 de estoura Foi tomado a chave Foi fico detalhado E tem um kit completo É 13, 3 ou 3 ou 4 Ele vai jogar Ele vai jogar Ele vai jogar Eu neste carro Sei que Uma das Uma das As que ajudou bastante o Pilar Principal neste carro É a namorada do Hugo Como é que a chama? É Olga Porque Ele quer te agradecer pessoalmente Porque parece que ser mulher De um gajo que tem carro Não é fácil E com que E qualquer mulher Também merece uma salva de palmas Para aturar os nossos colegas É bonita Graças Porque existe O meu aceito tem muito dinheiro Perdi-me fazer um pouco de cair E tal Mas pronto Até aqui o prémio Parabéns Olha Agora já lhe pode agradecer pessoalmente Então Na verdade Queria agradecer A vocês todos A mais alto A mais alto Caralho A cerca de A dez anos para trás Desde o meu local Ao terminar Deste três De lá Eu fiz uma pergunta Escribam Escribam O dia O dia O dia É o desse Passado Esvergade Eu tenho uma pergunta A fazer Sabe mais Me desistiram Tua palma Vamos! 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 E agora é Fuezinho ou não? É Fuezinho! É Fuezinho! É Fuezinho! É Fuezinho! Ah, e agora um? Esse não é Paulo, é também do meu. É bem merecido! Como é que eu sabia que era Paulo e tal, porque depois de eles vão vir aqui ao Paulo, mas esse é bem merecido, por este trabalho que fizeste ao teu caso. Uma graça boa palma que pões-lhe noito! Olha, não esqueça se põe de vender isso aqui. Como o carinho Como o carinho